Boa tarde, amiguinhos. Como vão vocês? Tudo bem? Vamos fazer nossa oração para começar a nossa aulinha? Papai do Céu, muito obrigado pelo nosso dia de hoje. Abençoe o papai, a mamãe e todos nós. Faça de mim uma boa criança, educada, obediente, inteligente e mansa. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? A nossa amizade cresce mais. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos. Como vai? Você. Eu vou bem. Você também. Vamos fazer nossa chamadinha? Hoje a chamadinha vai ser com outra musiquinha. Uma musiquinha que vocês gostam muito. O ar é uma letra que faz parte do ABC. Arthur Couto, você não sabe como eu gosto de você. Arthur Couto, você não sabe como eu gosto de você. O ar é uma letra que faz parte do ABC. Arthur Couto, você não sabe como eu gosto de você. Arthur Couto, você não sabe como eu gosto de você. O B é uma letra que faz parte do ABC. Benjamin Couto, você não sabe como eu gosto de você. O B é uma letra que faz parte do ABC. O E é uma letra que faz parte do ABC. Eduardo Couto, você não sabe como eu gosto de você. Eduardo Couto, você não sabe como eu gosto de você. O H é uma letra que faz parte do ABC. Eito Faria, você não sabe como eu gosto de você. O J é uma letra que faz parte do ABC. O M é uma letra que faz parte do ABC. Marina, você não sabe como eu gosto de você. Marina, você não sabe como eu gosto de você. O S é uma letra que faz parte do ABC. Sofia, você não sabe como eu gosto de você. Sofia, você não sabe como eu gosto de você. O R é uma letra que faz parte do ABC. R, você não sabe como eu gosto de você. O V é uma letra que faz parte do ABC. Ô, Vitor, você não sabe como eu gosto de você. Ô, Vitor, você não sabe como eu gosto de você. Vitor, você não sabe como eu gosto de você. Vitor, você não sabe como eu gosto de você. Vamos cantar a nossa musiquinha do tempo? Vitor, você não sabe como eu gosto de você. Vitor, você não sabe como eu gosto de você. Néцule, você não sabe como eu gosto de você. Vitor, você não sabe como eu gosto de você. Vitor, a florzinha abre quando está chovendo. A florzinha fecha quando o sol está aparecendo Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá Olha só, deixa eu falar com vocês Hoje a tia vai falar sobre uma posição A posição entre Eu gostaria que vocês observassem essa cena O Davi e a Lili O que que está entre o Davi e a Lili? Eles não estão pertos um do outro, igual eles ficam sempre Tem alguma coisa entre eles O que é que está entre o Davi e a Lili? Isso mesmo A árvore e o livro O livro da Neriá está entre o Davi e a Lili Muito bem, quem acertou Isso mesmo Quem é que gosta de ficar entre a mamãe e o papai? A mamãe fica de um lado, o papai fica de outro Quem que fica no meio? É você mesmo, né? Porque nós devemos amar a nossa família Nós devemos respeitar o papai e a mamãe Nós devemos ter bom caráter Nós devemos ser um bom filho E sempre respeitar o papai e a mamãe Obedecer a todo instante Para que o nosso caráter seja bom perante Cristo Obedecer é mais que importante É prova de amor Com alegria vou obedecer ao Senhor Nós devemos obedecer papai do céu também Amém?